Puxa o fôlego aí, porque o tema do CNU foi em que medidas a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira. Yufa, né? Tem que respirar depois esse tema. Então esse foi o tema do CNU Bloco 8, que era o Bloco Intermediário, que era nível médio, um texto dissertativo argumentativo e trabalhamos muito isso aqui no canal com vocês. E, claro, acertamos o tema. Então fica neste vídeo, porque eu vou analisar o tema com vocês e te mostrar tudo o que você poderia ter citado e escrito nessa prova do CNU, que era a Banca Sesgran Rio. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chai, professora de português e redação aqui do Redação Online. E toda semana tem vídeo novo para vocês. Muitas aulas de concurso público, muitas aulas sobre o Enem, muitas aulas para vestibulares e também muita correção de redação. Afinal, somos uma plataforma de correção de redação. E aqui embaixo tem os links para você ser nosso aluno, assistir as nossas aulas e também ter essa redação corrigida. Se você não nos conhece, vou pedir já para você deixar o seu like, ativar a notificação e ficar bem grudadinho aqui com a gente. Inclusive, porque toda terça, às 8 horas, tem live para vocês. E hoje o vídeo é sobre o CNU, essa prova que aconteceu no domingo, que é de caráter eliminatório e classificatório. Então, não é todo mundo que vai ter essa redação corrigida, infelizmente. Você vai precisar alcançar uma nota mínima das questões específicas, das questões de múltipla escolha, objetivas. E é muito importante que você tenha alcançado uma nota mínima na prova objetiva para que a sua redação seja, então, corrigida. Quando eu falei para vocês o tema, e o tema é muito grandão, porque ele traz a educação, ele traz o progresso científico e ele traz a tecnologia. E eram várias apostas nossas aqui, enquanto plataforma, de trazer a tecnologia. Eu falei sempre muito a respeito de que tecnologia era um tema evidente para todas as bancas neste ano, 2024. Foi assim no primeiro semestre, seria assim no segundo semestre. E, primeira coisa, é uma pergunta, é um tema longo, né? Se assemelha muito com o Enem, por ser um tema longo. A gente sabe que também a correção da CES Grand Rio tinha todas as bases ali, muito parecidas com o Enem. A seleção dos argumentos, a estrutura, norma padrão de língua portuguesa. Então, a correção, a gente tem essa expectativa que vai ser muito próxima do Enem. E a primeira coisa que é legal de interpretar e entender é que a gente tem uma pergunta, tá? Mas essa pergunta direciona não para sim e para não, quem fez isso errou, ela direciona para a argumentação. Então, o aluno, ele não poderia ter focado muito só na educação, nem muito só no progresso, nem muito só na tecnologia. Ele vai precisar trilhar todos eles juntos aqui, tá? Então, esse era um ponto muito importante que você pode ter ficado, né? Balançado na hora, porque trata do desenvolvimento social, trata da desigualdade social, mas precisava levar em consideração os três pontos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um post do blog, do Redação Online, em que a gente mostrou até modelos prontos que você poderia ter usado aqui nesse tema. Olha só que legal, gente. Lá no dia 15 de agosto de 2024, a Val, que é a nossa conteudista aqui, né? Ela trouxe para a gente redação CNU, bloco 8, seus Gran Rio, modelos e dicas, tá? E aqui, né? Foi dito para vocês como se apresentaria essa redação, citativo e argumentativo, tá? Que ia precisar usar dados, citações, né? Fazer uma análise crítica no desenvolvimento, que, na introdução, é necessária uma apresentação do tema, seguida de tese, menção dos argumentos a serem desenvolvidos. Muita gente tinha dúvidas. Nossa, mas isso é tão parecido com o Enem? Será que realmente é isso que vai acontecer lá na banca? E sim, gente, era isso. Fica sempre muito essa dúvida. Nossa, mas é parecido com o Enem. E tem que tirar esse ranço, né? Porque é um texto dissertativo argumentativo. Então, ele é independente de qual banca, tá? Ele é independente de ser CNU, Sesgran Rio, Sebrasp, FGV, FCC, Enem. É texto dissertativo argumentativo. E a gente tem que levar muito em conta o que é cobrado na correção. E a correção aqui falava da seleção dos argumentos, falava do repertório, falava da norma oculta, falava da estrutura, falava da proposta de solução. Então, era necessário olhar dessa forma. Aqui no post, né? Além dos elementos essenciais aqui da redação, olha só como foi muito bom essa citação que a gente deixou aqui pra vocês. Conforme o filósofo Jean-Paul Sartre, a liberdade é o que faz com o que foi feito de você. No contexto brasileiro, essa liberdade é frequentemente ameaçada pelos desafios sociais e estruturais, como a desigualdade de acesso à educação. Olha como eu citaria pra você aqui o repertório perfeito para o encaixe dessa introdução. Uma vez que a gente tem desigualdade social, educação, progresso, tecnologia, a gente recorre ou às citações que vão falar dos acessos das diferenças sociais de forma geral, ou a gente vai pra legislação, pra falar também todos são iguais perante a lei, né? Teve muito aluno que falou só sobre a educação ser uma garantia constitucional. Não é o melhor caminho. Teve aluno que falou só sobre a tecnologia também ser um oferecimento constitucional. Também não foi muito pelo caminho. A ideia melhor era a gente trabalhar com a questão social e acessos, os acessos gerais, né? Como essa frase do Sartre, como a questão de que todos são iguais perante a lei, artigo 5º da Constituição, tá? Mas não nichar especificamente, porque a gente tá falando desse permeio de desigualdades. Aqui a gente colocou pra vocês a questão dos argumentos, né? E desigualdade no acesso à educação, que teria feito muito sentido também, tá? Vai até me contando, né? Qual que você utilizou, qual que você colocou. Comenta aqui embaixo pra gente discutir um pouquinho sobre isso. Na conclusão, olha que bonitinha essa conclusão que a gente tem aqui. Para mitigar os problemas causados pela desigualdade educacional, e aqui poderia ser a desigualdade social, porque esse modelamento que a gente faz, propõe-se a ampliação de políticas públicas que garantam acesso igualitário à educação básica de qualidade, assegurando que todos tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento. Então, teria dado muito certo aqui. E vou dizer pra vocês, inclusive, depois darem uma olhadinha em todo esse conteúdo que a gente deixou pra vocês, porque tudo que tem aqui faria muito sentido para o sênior. É um material muito bom no blog. Por isso, a importância de vocês olharem para o blog, né? E se você fez a sua redação e ficou aí com uma dorzinha no coração, tá? Se prepara pro próximo concurso. Entende que permeou muito a desigualdade social. Falou de tecnologia, falou de educação. São assuntos que a gente, enquanto concurseiro, enquanto professor de redação aqui, tem que trazer pra vocês sempre na ponta da língua. Porque são os assuntos mais tratados. Então, a gente precisa olhar pra isso. Não dá mais um tema de cunho aí para um exame que abrangeu de norte a sul do país, com vagas por todos os locais, né? Será que o Enem bebe dessa fonte? Será que o Enem traz desigualdade social? Traz tecnologia? É um ponto importante. Pode ficar aqui pra gente. Para ser visto, praticado. Se você vai fazer o Enem, pratica esse tema. Se você vai fazer outros concursos, pratica também esse tema, porque é um tema interessantíssimo e divertente daquilo que a gente já trata há muito tempo com vocês. Tecnologia, educação, desigualdade, tá? E o Pensamento de Futuro Brasileiro. Foi um tema bom. Foi um tema que você teria muitas vantagens de escolhas em Constituição, em teorias. E conta pra gente aí se você ficou muito feliz ou se você está preocupado com a correção dessa redação. Eu sei que a prova bateu ali bastante o placar em relação ao tempo. Muita gente comentando, né? Dessa questão de que o tempo era realmente um tempo curto pra realizar as questões, para realizar a prova, período da manhã, período da tarde. Mas vamos aí, né? Com fé, vamos com sucesso agora, com segurança e esperar esses resultados. Vamos ver também como vai funcionar depois as questões dos recursos. Vai caber recurso? Se não vai, se a correção será bem avaliada ou não. A Banca César Grande é uma banca com um bom histórico de correção de redação. Então, a gente vai esperar aí os resultados. Me conta se você, afinal de contas, gostou ou não do tema. Eu adorei. Ó, um beijo.